Voltamos ao vivo pela TV Esporte, é cultura, torcedor amigo, agora 8h06 da noite, estamos ao vivo, na hora da novela, sua opção é o Show de Esporte, o programa que valoriza, apoia, incentiva, literalmente capixaba, literalmente do Espírito Santo, valorizando o futebol da nossa terra, e o esporte amador também da nossa terra, que é uma grande sacada. Olha aí, 8ª rodada do Capixabão, Espírito Santo 2x1 em cima do Liales, resultado normal, Rui Motti? Normal, normal, poderia até ser o contrário, seria um resultado normal. Itapemirim 2x0 em cima do Real. Normalíssimo, eu disse que o Itapemirim ganhava esse jogo, tem um timaço, eu não sei porque ficou nessa situação. Vocês concordam também, Bandir, Jé, com certeza? Timaço, time do Itapemirim, só tem jogador de qualidade, cara, não pode estar nessa situação. Próxima rodada, quarta-feira, tem Linhares e Itapemirim, Joaquim Calmon, qual a sua expectativa com esse jogo, Rui? Esse jogo vai ser um jogo difícil para Itapemirim, eu não vou apontar favorito nesse jogo não, porque o Linhares dentro de casa, eles são um capítulo. Real Noroeste e Rio Branco lá em Águia Branca. Se o Rio Branco não concentrar, não preparar o seu time, viajar de manhã para jogar à noite, o negócio é longe, está faltando isso para o nosso futebol. Não seria melhor viajar um dia antes? Mas é isso que eu não sei se vai acontecer, mas eu vou procurar saber se vai acontecer, porque é cansativo, tem dois jogadores aqui, ali, Águia Branca é longe pra caramba, cara. Aí os caras vão, você sabe que é ficar três, quatro horas dentro do ônibus, aí para almoçar, para poder relaxar para jogar às três horas da tarde, para com isso, cara. Então o ideal seria sair na noite antes? Na beira, dormir lá e de manhã se preparar para o jogo. Espírito Santo Esportivo, um jogão, hein, cara? Esse jogo vai ser bom, esse vai ser o jogo. Olha aqui, vamos lá, minha gente, muita gente ligando, muita gente participando, está bombando geral aqui, não tem mentira, estão vendo aqui que é pura verdade, não tem que ficar inventando nem enganando o telespectador. Dá-lhe Tiva, a locomotiva voltou, é o Diógenes Lopes, Gustavo Gomes, da Véu, programa emocionante, estão de parabéns. Vocês ganharam mais um admirador, parabéns novamente. Olha aí, muito obrigado, Gustavo, pelo carinho. Mário Sérgio de Itaquari, Sou Desportiva, na minha opinião, a Tiva vai chegar à final, porque tem um melhor time rumo ao título. Matheus Mariano, a Desportiva é favorita, a classificação para a final do Capixabão. O time está legal, parabéns, Ferreira Neto, a galera aqui de Itapuó, muito obrigado, moçada. E também o Rodrigues Prats, sim, pois a Tiva é capoeira. Olha aí, a Tiva é capoeira, que beleza. Não fez alguma, deu um rabo de arraia lá na hora de um gol, não. Nós temos uma visita aqui. Ah, rapaz, é o Pastor Luciano, pastor Luciano, torcedor da Desportiva, está nos visitando aqui nos estúdios da TVE. Gente, eu quero chamar a sua atenção agora, que tem uma matéria muito, mas muito interessante, a etapa da Copa do Mundo de Parapente, que acontece no município de Castelo, no sul do Espírito Santo. Acompanha essa matéria, poxa, nota 10 essa matéria. Vamos acompanhar. Vamos cascar no time. O céu de Castelo ficou colorido neste final de semana. Os melhores pilotos do mundo aterrissaram em terras capixabas para participar do Campeonato Mundial de Parapente. São 130 participantes de 30 países diferentes, entre brasileiros e estrangeiros. A nata do voo livre está aqui em Castelo esta semana. A rampa de Ubar fica a 27 quilômetros do centro de Castelo. São 860 metros acima do nível do mar. O evento começou no dia 9 deste mês e foi até o último sábado. É a quarta vez que a rampa de Ubar, em Castelo, no sul do estado, é escolhida para sediar a competição. O motivo? Uma das melhores do mundo. Para a gente que é voador, é um lugar mágico. Aqui não tem dia ruim. Todo dia você voa, a condição está sempre muito boa, você sempre sobe muito alto, você vai para qualquer lugar. E não tem temporada. Os gringos são acostumados que eles têm temporada lá. No inverno ninguém voa, no verão ninguém voa. Aqui a gente não tem isso. Voa o ano inteiro, quando você quiser, estamos aqui abertos. O piloto capixaba Frank Brau confirma. O Espírito Santo tem uma característica única, que é a posição geográfica que a gente está, a latitude, mais ou menos 20 graus. A gente não tem um inverno nem muito definido, nem um verão muito bem definido, como outros países, como outros lugares, mais ao norte ou mais ao sul. E essa mistura de montanhas, que é fácil de ver com essas planícias, faz o Espírito Santo ser considerado referência mundial para o esporte. E com um currículo recheado de vitórias, está confiante para mais uma. A expectativa é sempre a melhor, né? É um campeonato muito difícil, tem 130 atletas no mundo inteiro, os melhores do mundo estão aí. E a estratégia é essa, é ficar em primeiro no último lugar, no último dia. Mas tem um iraniano que está na luta para levar a melhor. Durante toda a competição, teve uma das maiores pontuações. A gente bateu um papo com ele. Eu acho que o nível de competição é alto, o nível dos competidores é muito alto. E ele é a primeira vez que está entre os primeiros, e ele espera competir bem para ficar nessa posição, quem sabe até melhorar. Quem também está na disputa pelas primeiras colocações é o espanhol Félix Rodrigues. Estou muito feliz de estar aqui em Castelo. É minha segunda vez aqui em Castelo e é um dos lugares mais bonitos do Parapente do mundo. Este ano temos muita sorte com a condição e estamos voando por as montanhas em lugares preciosos. A mulherada também marcou presença. São muitas representantes femininas competindo. A polonesa Cláudia está em segundo lugar no ranking mundial. Com certeza, é um dos melhores lugares do mundo para voar e para fazer competência, para praticar neste esporte. E especialmente com as pedras negras, com os árvores verdes e tudo isso. Junto é incrível. O governador Paulo Artung visitou a rampa durante a competição. Os esportes radicais, eles têm um papel importante porque também eles dialogam muito com a natureza. E esses esportes mostram muito da força, por exemplo, das florestas, do papel que as florestas têm nas nascentes, na reservação de água no subsolo e assim por diante. Então, eu acho que tem uma conexão muito bacana aqui. E quem foi só para assistir ficou apaixonado. Nossa, é muito lindo, falar a verdade, para isso aqui em cima, essa beleza natural, ver os voos assim. É muito bom para Castelo, né? A gente não tinha muito conhecimento, veio por curiosidade. Agora a gente já está querendo fazer até uma aula aí, uma escola de ventomania, procurar saber. E quem sabe daqui a dois anos não soltar também. Cada vez mais Castelo destacando aí na etapa do mundial campeonato. Vale a pena então vir aqui? Ah, vale. Sempre vale a pena. Excelente. Bom, gente, consegui vencer meu medo e vou voar aqui com o Taquarau, que é instrutor de voo livre. Taquarau, estou aqui toda equipada, toda preparada para voar. Tem que estar bem preparado, né? Com certeza. Tem que estar sempre preparada, controlar seu medo, primeiro lugar. E estar sempre bem conectada, sempre conferido, para não ter risco algum. Só para o pessoal de casa entender, o que é isso que eu estou usando, no caso você também? Isso na verdade é um nome meio estranho, se chama Celete. Nada mais do que uma cadeira, ok? Para a gente poder se apoiar. É, porque isso aqui na verdade vai virar uma cadeira. Se você dá uma sentadinha, tá vendo? Você vai sentando, ela vai virando uma cadeira. Assim é para você poder facilitar a corrida de você. E o resto é só aproveitar? E curtir o voo. Tá certo. Vamos lá então, bora voar? Eu posso garantir que a emoção é única e que o Espírito Santo encanta com tantas belezas. Uma terra que tem o nome de Espírito Santo, é abençoada por Deus e bonita por natureza. E uma capital vitória, a gente já sai ganhando, de 2 a 0. É verdade. Olha que cartão postal, a nossa querida e gloriosa Castelo. Que lugar lindo. Parabéns pela matéria. Nota 10. E o piloto espanhol, Félix Rodrigues, ganhou a primeira etapa da competição. Seguido pelo francês, Lucas Bernardin. E em terceiro lugar, o capixaba, Frank Brau. A equipe melhor colocada foi a Jim. Tá aí, portanto, o resultado do evento bacana da competição do Mundial de Parapente. Quem me manda aqui um alô rapidamente, se não eu chego em casa e apanha a minha filha caçula. A de 13 anos, Marina. Pai, que bronze é esse, hein, pai? Eu te amo. Beijo, minha filha. Beijo pro Leno. Beijo pros meus filhos Leno, Marina e Milena. Um beijão do pai. Pois não, Rui? Eu queria perguntar um negócio na cara dura. Fica à vontade. Posso? Você é escarotino? Não, nem não. Tem certeza? Absoluto. É muito fácil. E a melhor... Você não dá nem uma pitada, não? Não, a gente conversa. Mas não é difícil você... A Desportiva agora, né, saiu o Eric, né? E ele pode responder se algum dia eu cheguei perto dele. O Rossato tem atendido? O Rossato também pode responder essa sua pergunta. Não, mas eu tô perguntando pra você se ele tem atendido a expectativa de vocês, o trabalho dele. Tem, em muito pouco tempo ele conseguiu ficar muito bem com o grupo, né? Ele escalou o time muito bem ontem, né, contra o Rio Branco. Eu acho que foi a primeira vez que entrou o Jefim junto com o Edinho, né? Que eu venho pedindo isso há 300 anos. Mas de momento... No rádio, né, Rui? No rádio. No rádio, né, que você vem pedindo, né? É, há muito tempo. No rádio, né? É. Respondendo a sua pergunta, Rui. Os comentários, né? Até escrevi já sobre isso. Jefim é um jogador que não pode ficar fora desse time. Bom, eu respeito os outros. Ó, lembrando, hein, tem um sorteio daqui a pouquinho. Olha o Ferreira Neto falando da belíssima camisa desportiva, hein? Eu como rio branquense. Mas é bonita mesmo. O que é bonito tem que ser mostrado. Tá aqui, ó. Você vestiria? Claro, por que não? Que é isso? Eu sou... Na verdade, Rui, eu vou chegar aos 60 anos de idade. Eu sou é torcedor do Espírito Santo. Eu já vesti a camisa do Rio Branco. Eu sou torcedor do Espírito Santo. A Vera mesmo. E viste. Eu sou rio branquense, mas sou torcedor do bom futebol. Meu Deus do céu, se nós estivéssemos, pelo menos na série B, Rui, nós não teríamos uma emissora fazendo rádio aqui, não. Nós teríamos quatro, sabe? Teríamos quatro fazendo futebol aqui. E se Deus quiser, nós vamos chegar lá. E um monte de companheiros que estão desempregados estariam trabalhando. Um monte. Eu falo aqui uns cinco rapidinho. Aqui, ó. Wilson Caulich, Paulo Duarte, vamos lá, Jorge Ibueri, vamos lá, Jair Oliveira. E por aí eu vou, né? Estariam todos eles trabalhando. Não importa, está ganhando um real ou dois ou cinquenta mil. O importante é que estaria no mercado, né? Verdade. Estaria no mercado todo mundo. Ou você acha também que teria só um programa como esse daqui, fazendo futebol, com uma hora de programa? Levando em consideração, aí eu falo. Posso falar? Posso falar? Uma hora de programa, rapaz. Levando em consideração. Nunca na história da TV no Espírito Santo teve isso. Nunca. Nunca. Levando em consideração que a rede grande, a poderosa, poderosa, tirou o programa de esporte. E, ó, promove o campeonato do Capixabão. Tirou o programa de esporte. Mas vamos fazer o nosso. Está errado isso. Está errado. Compartilho do seu ponto de vista, mas vamos fazer o nosso aqui. Que, né, cara? Vamos fazer o nosso. Ó, o Espírito Santo, atenção, o Espírito Santo tem 15 pontos. A Desportiva tem 13 pontos. Real Noroeste, 13. Linhares, 10. Rio Branco, 9. E o Atlético, 8. Se você parar para analisar matematicamente, todo mundo tem chance aqui. Lógico. Isso ou não, Zanata? Com certeza. Lá embaixo, no rebaixamento. São Mateus, 12. Esporte. Já estão garantidos. Estrela do Norte. É. Já estão garantidos. Vamos lá. Daqui a pouquinho, a camisa da Desportiva, hein? Daqui a pouquinho, a camisa da Desportiva Ferroviária. Rui, pode ficar à vontade. Eu queria perguntar. Nem o sol cobre tão bem a Desportiva como você, Rui. Vamos lá. Conclui a resposta aqui. Ah, é? Perdão. Ferreira, o Rui me fez uma pergunta. É até importante isso, né? Evidentemente que a gente está ligado ao futebol. Evidentemente que a gente conhece um pouco de futebol. O treinador que é contratado, ele está ali para acertar. Ele não está ali para errar. Mas pode errar também. A gente nunca entrou dentro de vestiário. Nunca. Teve uma passagem pelo Rio Branco. O Duílio pode falar isso. Nunca cheguei perto dele e mandei escalar João Amanel. O Eric agora na Desportiva. Nunca cheguei perto dele e mandei escalar João Amanel. E o Rossato também agora. São decisões deles. Eles são responsáveis. E evidentemente o resultado positivo fluindo, a tendência é permanecer bastante tempo. Queira ou não queira, a gente quer vitória. A gente cobra muito. Mas escalar time, mandar botar A ou B, não é a nossa filosofia. E não faço isso. Tenho muito respeito pelo aquele profissional que trabalha junto com a gente. Agora, evidentemente que nós estamos acompanhando o trabalho de perto. Qual o conceito que foi feito para demitir o Eric e colocar o Rossato? Através de que circunstâncias a diretoria tomou essa atitude? O Rui, foi uma decisão em conjunto da diretoria. O tempo vai dizer se acertamos ou erramos. O Eric tem todo o respeito. É um grande profissional. O Rossato já chegou. Eu acho que é importante você hoje poder falar do trabalho do Rossato em duas semanas. Ele já colocou o time à sua maneira. Evidentemente também que nós não podemos esquecer o legado que o Eric deixou. Nós temos que ser justos. Ele deixou um time, a maneira dele, pronto. O Rossato chegou e colocou uma outra maneira. Mas, evidentemente, que são dois grandes profissionais. Ó, Vandir, você tá com moral com a torcida também, viu? Ó, o melhor jogador em campo ontem foi o Vandir e jogou barbaridade. O Antônio de Cariacica. Foi o melhor jogador em campo, Rui? Foi ele, mas eu reputo ele, Jeffinho. Todo time jogou bem. Mas ele, Jeffinho, Tatá e o Willian, fora de sério. Os outros jogaram muito bem. Mas, pra mim, Jeffinho, você, Tatá e o Willian... O Willian é sempre campeão, né, Willian? Boa noite, Ferreira Neto, Guerreiro, o amigão da galera. Nego, já me chamou de nego é porque é meu amigo de infância. É o Brito, de Goiás, mas que mora no centro de Vitória. Um abração, Brito, obrigado pelo carinho. Na hora da novela, você tá aqui no melhor programa esportivo do Estado, que é o nosso show de esporte. Lembrando a você também, amigo, mandar um WhatsApp aqui agora, que foi uma comédia. O cara se ajoelhando aqui, querendo a camisa de esportivo. Não é brincadeira? Eu quero dar essa camisa pro meu avô, Ferreira Neto. Afinal de contas, sou seu fã. Obrigado, meu garoto. Mas a base do sorteio, lá com a minha produtora, que é a Kátia. Ô, Rui, fica à vontade aí com os meninos, aí com o Zanatta. Eu queria perguntar pro Jeffinho. Jeffinho, você não te abalou o fato de você... Porque você chegou... A primeira vez que eu vi você jogar, eu comentei lá em cima na rádio. E esse cara aí... Pô, eu tenho 52 anos vendo isso. Se eu não conhecer algum jogador, eu tenho que morrer, né? Concorda? Com certeza. Quando eu vi você jogar em cima, esse cara não pode ficar fora desse time, não. Porque eu vi jogador com cabeça em pé, antes de chegar já sabe pra onde vai tocar. E, de repente, você saiu do time, ficou na reserva. Isso não te abalou, não? Isso aí não te trouxe... Ou te trouxe mais motivação? Não, o futebol hoje é bem competitivo, né? E nós temos que respeitar a opinião do treinador. Infelizmente, o futebol só pode jogar 11. E o jogador, o profissional, tem que colocar uma coisa em mente. Ele não vai ser importante só porque ele está no meio dos 11, jogando. Também quem está no banco é muito importante. Eu mesmo fiquei no banco o primeiro clássico. E entrei 0x0 e, na minha visão, entrei e mudei o jogo. E nós saímos com a vitória. Eu falei isso. E futebol é assim, nós temos que estar preparados. E estar psicologicamente muito bem preparados. Porque futebol hoje você está, amanhã você não está. Mas você tem sempre que ter o foco, né? Ter o foco de manter a pegada nos treinamentos. Porque a sua hora vai chegar e você tem que ir lá e resolver. O Jeffy se cobra muito. Com certeza. Eu sou um cara que me cobro muito. Casado, tem filhos? Sim, sim. Sou casado, tenho um filho. Vim com a família, o Espírito Santo. E você também, Ivan? Sou Rô também. Casado, tenho filhos. Dois filhos. Dois? É, dois filhos. O nome das crianças? Um menino e uma menina. O nome deles? É Juan e Maria Gabriela. Nasceu algum no Chile? Maria Clara. É, um chegou no Chile com um ano e voltou agora com cinco, né? Mas os dois têm cara boa. Os dois têm cara de responsáveis. Isso é importante no desportivo. Não é isso? Isso é importante. Não é? Não é só o atleta, não. É o homem. É o homem. É o pai de família. É o cara que está focado em ajudar a família. Você, quando foi para a lateral esquerda e tal, você não se sentiu meio deslocado ou encarou o normal? É, a minha função principal, né? Onde eu fui contratado, até quando o Zanato fez o contato comigo, depois da minha volta do Chile, foi chegar de volante, né? As equipes que eu passei aqui no Brasil foram jogando de volante. Mas como teve a necessidade ali, em algum momento eu fui e tentei dar o meu melhor, né? Eu acredito que fui, né? Foi bem, foi bem. Consegui fazer ali. Mas você é o máximo lá, com a cinco. É, eu prefiro ali também. Ferreirinha, você está no bronze. É a minha filha também, a Marina. Se não fica com ciúme. Manda um abraço para as mulheres da sua vida. Minha esposa Patrícia, a Marina Milena e o Igor, que namora a minha filha, também está ligado aqui. Torcedor. Você tem que falar que o time você é torcedor. Você é Rio Branco, vitória da Esportiva, né, Igor? Lá em casa, a única que me chama de José é a Marina. Então, Rui Motti, estamos chegando na reta final. Estou esperando a minha produção aqui, porque eu vou ficar em cima do muro. Vou dar uma de caco de vidro. Eu não vou falar quem ganhou o prêmio. Porque vocês estão fazendo o sorteio lá. Está bombando isso aqui. Falar nisso, a Esportiva tem uma loja agora, uma lojinha de camisa, boné e tal. Tem, boutique. Tem uma boutique. Olha, que bacana. Que bacana, né? E dia de jovens também. Um trabalho de marketing, né? É, é um trabalho de marketing muito bacana. Legal, muito legal. Tem até cueca. Olha, vamos às considerações finais. Não acredito que o programa já está terminando. É verdade. Faltando três minutos, uma hora passou com tanta velocidade. Zanata, suas considerações finais. Mais uma vez, muito grato pela sua participação conosco, valorizando o programa. É um prazer mais uma vez, né? Queria mandar um abraço aí pra toda a diretoria, doutor Márcio. Seu Wilson, me permite falar o nome de todos eles. Sim. Que esse trabalho que a gente faz, passa por eles. Eu não conseguiria fazer esse trabalho se não tivesse eles. O Edmar, o Saluxiano, o doutor Faustino. Eu fiz até listinho. Eu não posso esquecer ninguém. Pega a cola aí, pega a cola aí. Seu Wilson, doutor Márcio, doutor Alceni, doutor Ronaldo Faustino, seu Jair, o Ednei, o João Carlos, o Serginho, o Edmar e o Saluxiano, ex-presidente. E um abraço pro Oliveira. Oliveira é um parceiro nosso que está colaborando muito com a gente. Outra figura do bem, tá? Tem ajudado bastante. Outro cara do bem. Estava no almoço com a gente. E se esse torcedor da Desportiva aí, se ele não for sorteado, ele não precisa ficar de joelho, não. Manda aí sábado lá, que eu vou comprar a camisa ali, lá na Desportiva, e vou dar de presente pra ele. Eu não sei quem é você, meu irmão. Ele quer dar pro avô dele. Não, vai dar pro avô dele. Ele quer dar pro avô dele, que é Grenar Ferren. Vandinho, obrigado pela sua participação, rapaz. Sucesso na sua vida, viu, meu irmão? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com você. Queria aproveitar também e convocar a torcida, né, pra quarta-feira, nos passar o apoio ali, que tá sendo importante pra essa caminhada aí, rumo a Série D aí. Obrigado, Vandinho. Jefferson, muito obrigado pela sua participação, viu? Também queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nessa noite, nesse programa, né. Também queria mandar um abraço pro Rafael, né. Melhoras, né. É o melhor, né. Que é um zagueirão que tem ajudado nós lá e teve uma lesãozinha, mas tenho certeza que já já vai estar pronto, né. E também quero convocar o torcedor da Desportiva, né, para estar nos empurrando mais uma noite de quarta-feira, porque nós precisamos dessa torcida. É a sua força que nos empurra, torcida da Locomotiva. Legal, você que é um cara que é vencedor, olha aqui, puxa aí o número aí, vamos ver quem vai levar essa camisa, é, vamos ver quem vai levar essa camisa. Rui Monte, as suas considerações finais, hein, Rui? Peraí, pode pegar, passa aqui pro Ferreira, vamos ver quem é que vai levar a camisa da... Mostra a camisa da Desportiva aí e faz suas considerações finais, Rui Monte. Eu quero agradecer aí ao espectador, agradecer ao Zanardi ter aceitado o convite, mandar um abraço ali pro Pastor Luciano, mandar um abraço pro Henrique e... Um minuto, Rui. O Olhosa, que pra mim é um dos melhores zagueiros do Brasil, do futebol brasileiro. César Negrin de Jardim da Penha, levou a bela camisa da Desportiva Ferroviária, hein, garoto? Não é o do joelho? Não, não é o do joelho. Vê quem é, então. Vai, vai, depois do joelho eu te passo aqui, que tá aqui no meu celular. Minha gente, mais uma vez, Jefferson, muito obrigado pela presença, obrigado a você, Bandinho, a você, Armando Zanatta, ao Rui Monte, o Vivo Muito Vivo, a voz experiente do rádio, do jornalismo com credibilidade. E a você, telespectador, muito obrigado pela paciência, até segunda, até segunda-feira, se Deus quiser, uma boa semana pra todo mundo. Saúde, paz, prosperidade e, acima de tudo, muita proteção divina e saúde. Um beijo no coração, você que é atleta, muito obrigado por nos proporcionar essa bela audiência. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho